Atenção! Está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. Eu sou o Tom Giroto e já peço pra você deixar a sua curtida e se inscrever aí no canal pra não perder mais nenhum episódio. Nosso convidado aqui... Você quer ser apresentado assim mesmo ou se não faça outra? Vou pôr no comecinho! Nosso convidado de hoje é o porco, gente! Eu tô de São Paulo e veio um porco aqui! Você me quebrou! Como é de novo? Não, eu não sei! Se hoje é ruim, hoje é só! Você não se importa? Não! Mesmo? Você acha que vai pegar mal? Não! Então fala assim! Os caras aqui que não vieram porque falaram que vai pegar mal pra imagem profissional! Vulgo nossos brother! Não vou falar nomes do Messi e tal, do careca, Rabino... Mas enfim... Né? Enfim... É isso aí, pessoal! Vamos começar de fato mais um episódio do Bicho Gente Podcast! Inscreva-se, deixe a sua curtida aí! E recebam ele que já não estava se contendo nos bastidores! Um grande amigo meu que já teve quadro no canal do Bicho Paulistano! Ele que é a solução para o seu cão! Vem pra cá! André Viana! E aí, meu brother? Tudo certo aí? Tá gasoso hoje, hein? Hoje tá foda! E então depois dessa, desse refrigerante de cola que eu preparei aqui pro senhor... Muito obrigado! Vai ficar mais ainda, né? Vai ficar foda! Eu só tava uns pênis! Não tem problema, velho! Aqui a gente pode falar palavrão, pode exalar gases... Essa é a maravilha do podcast, né? Não precisa pesquisar nada sobre o convidado... Mas sobre você eu não precisaria pesquisar muita coisa, afinal de contas... Deco aí é um dos tantos amigos que a gente conhece no mesmo lugar, né? Os caras moravam tudo no mesmo prédio, a gente se conhecia jogando bola, meu, há muito tempo atrás... E o mais engraçado é que o Messi, né? O nosso amigo que foi que introduziu a gente no prédio lá através do colégio... Nunca me falou que você trabalhava com adestramento, sabendo que eu trabalhava com bicho também, né? Aí um dia, quando ele me falou, eu falei... Meu! O Deco! Aquele lá! O doido! O que postava na internet que não era normal! Ele mesmo! Não! Sim! E aí eu conheci o Decão! E aí, meu, muita coisa se expandiu! Hoje em dia a gente trabalha junto, né? É! Você me ajuda fazendo vários vídeos no Instagram, né? Pois é! É isso aí! Decão! Se apresente um pouquinho aqui pro pessoal! Ah, então... Eu sou o Deco! Trabalho com cachorro já fazem oito anos! É... Sempre treinando eles pros mais diversos tipos de... Coisas! Eu treinei eles pra levar criança em casamento! Treinei pra propaganda! Treinei pra solucionar os mais diversos problemas de comportamento! Né? Já levei muita mordida também! Tô com todo bom adestrador! Já levou mordida! É isso aí! Né? Se o cara não for bom, ele não vai ter levado mordida! Tem que ter as marcas, né? Tem que ter as marcas! Porque... É um bicho! A gente não tem controle sobre eles! Né? Assim... Imprevisto acontece! Né? Você já fez muitos cursos também, né? Muitos! Muitos cursos mesmo! O pessoal fala... Adestrador não tem faculdade! Ainda não é reconhecido academicamente! Igual a profissão da Cat Seater! Da Marcela que veio aqui outro dia, ela falou isso! Porém, pra você se tornar um profissional de adestramento, existem vários cursos, né? No mercado aí! É! Assim... Como não é uma profissão regularizada, você não é obrigatório! Ninguém vai pedir pra você, tipo, um diploma! Mas, assim... Se você não tiver curso, você não vai conseguir treinar o cachorro! Assim... Faz muita diferença! E adestramento, comportamento canino, assim... É uma coisa que... É... As pessoas se desenvolvem muito! O tempo inteiro tá mudando! Tem muitas áreas diferentes! Né? Então... Tem o pessoal do esporte que treina de um jeito! Né? Que é o esporte... Que tem vários esportes de cachorro! Então eles treinam de uma forma... Que é uma forma de... O cachorro correndo aí no autódromo também! Não sei se vocês puderam pegar aí no fundo sonoro, né? Tá vendo as coisas que acontecem? A gente tá interlagos! A gente tá! É... Né? Então tem... O cara que vai treinar mais pra auto-performance! O cara que vai... É... Querer só o cachorrinho pra fazer o... As necessidades no lugar certo, né? Então todas essas coisas a gente treina! Cão de trabalho! Cão de polícia, né? Cão de guarda! É... Sim! Todas essas coisas! Né? A gente já treinou e ainda treina! E eu continuo fazendo cursos! Isso é importante! Né? Porque... A gente trabalha já um tempo com isso que não fica reciclando nossos conhecimentos, né? Tem que estar sempre buscando, né? De Cão? Fala sério! Qualquer profissão, aprimoramento é fundamental, senão você para no tempo! E vamos falar dessa... Falando de se parar no tempo, tem muita inovação assim que você percebe no mundo do adestramento? Muita tecnologia? Muita coisa nova surgindo? Como é que você avalia isso? Tem muita coisa nova! Tipo? Né? É... Por exemplo, antigamente era muito na base da punição! Né? O cachorro tinha uma visão assim que o cachorro tinha que ter medo do adestrador Pra ele ficar obediente! Né? Isso eu digo há... Século passado, assim! Sim! Aí por isso que você é adestrador, que você é feio! Aí você mantém esse princípio! Eu olho pro cachorro e ele já... Ele tá querendo falar caralho, né? Você errou só do Pedro e ele já... Mentira! Porque o Pedro ele vai cheirar o cheiro, então não funciona muito! É mesmo? Se ele estimula o cachorro a ficar interessado num cheiro diferente? Ser peidado ao lado dele? Agora eu fiquei curioso! Não, assim, já aconteceu comigo uma vez, sem querer! Olha o que ele faz na sua casa aí! Não, não foi, né cara! Eu estava treinando a minha cachorrinha! Ah! A Ivy! E aí... Isso atrapalhou o treino porque ela sentiu um cheiro esquisito! Foi... Que ficou procurando da onde era! Moral da história, não coma o frango do cachorro! Deixa ele ali quietinho! No seu caso, né? Que o senhor é intolerante à lactose! Não coma queijo! Não coma uma pizzinha! Esfirra de seis queijos! Quem não assistiu aqui o caso do Marcão... Você estava no dia? Da Esfirra de seis queijos? Não, não estava! Ah, porque o Marcão também... Você seria um homem bomba com a Esfirra de seis queijos! Mas o Marcão, ele ficou pistola! Tem essa história aqui no podcast! Do primeiro episódio! Olha só! E a gente já está no décimo primeiro com você! Caralho! Passa rápido, hein! É isso aí! Obrigado! Obrigado a você! Continuando... Inovações do... Ah, então assim... É... Antigamente... Era muito na fase da punição... Né? Do... De força negativo era... Né? Então assim... Aí agora entrou o reforço positivo e tal... Não é uma coisa... Tão inovadora quanto as pessoas acham que é, na verdade... O clicker... Porque isso surgiu na época do Skinner... O Skinner não é uma pessoa tão nova assim... Né? Então assim... Mas começou a se popularizar... Faz... Pouco tempo assim... Mas... Ao mesmo tempo... O lado ruim disso... É que as pessoas acham que é possível treinar cachorro só pelo reforço positivo... Então... O clicker... Desculpa te cortar... Ele é relativamente... Novo então? Uma técnica nova? O clicker... Assim... Ele é novo! É... Né? Eu tô falando assim... No adestramento... É... A ser usado... É... Tipo... Desse das pessoas... Entendeu? Uhum... É... Antes... O clicker era usado pra treinar animais tipo de... É... Zoológico... Né? Animais que você... Tinha que ter mais distância... Pra... Pra treinar... Né? Não é que nem o cachorro que você tá aqui do lado... Você faz um carinho nele... Você consegue fazer uma associação com o contato com o cachorro... Por exemplo... Tigre... Você não vai ter essa... Exatamente... Né? O golfinho... Né? Então assim... É... Ah, dá bem certo... Pessoal no SeaWorld gosta... Sabe... Sabe aí bastante... É... Exato... Com o reforço positivo... Que foi muito boa... Né? Porque mudou muito a nossa visão... É... Né? De... Que você consegue ensinar pro cachorro que... O que ele tá fazendo é legal pra ele e é legal pra gente... Né? Então assim... A gente não precisava ficar... Não precisava ser... Na base do medo... Ou do incômodo... Podia ser... Acrescentando coisas boas pra ele... Uhum... Mas isso não significa... Que aí que as pessoas erram... Que é possível a gente treinar só reforçando... Fazendo um reforço positivo... Porque daí surgiram adestradores... Que falaram assim... Nós somos... Positivistas... Adestradores positivistas... Só que assim... Eu já ouvi falar disso... É... Só que assim... É um nome bonito... É um nome bonito... Você ouve isso e você fala... Porra... Parece uma coisa... Mas aí que tá... Eu desconfio de tudo que parece muito bonitinho... Muito bonzinho ao primeiro modo... Principalmente pessoas... Mas esse termo... E termos também... Esse termo... Tipo assim... A primeira vez que eu ouvi... Eu falei... Pô... Parece um negócio legal... Tanto é que uma vez... Eu me encontrei com a dona Luisa Mel... Num evento... Era um lançamento... De um programa da Netgeal... Que era o Radar Pet... Cães... Farejadores... Treinados... Pra encontrar cães que... Sim... Se perderam... Inclusive a gente já fez um vídeo sobre isso... Também tá no meu canal... Sim... Ele colocou peixe no meu sapato... Se vocês querem entender isso... Procura... Treinamento de faro... Tudo Decão... Aqui no canal do Bicho Paulistano... Tá lá... E aí eu perguntei pra ela... Tipo... Se é a favor do adestramento positivo... Não sei o que... E tal... E ela foi super a favor... Aí... A minha quebra de argumento... Era que... Se é a favor do adestramento positivo... Pra cães... E tal... E ela super defendeu isso... Aí eu falei... E se for pra uma calopsita... Por exemplo... Ela falou que não... Que... Esses bichos... As aves... Os répteis e tal... Ela também tá no canal... Isso quem quiser ver... É... Ela falou que... Esses animais... Eles não querem ficar com a gente... Esse foi o argumento dela... Foi uma experiência engraçada... Eu não quis... Prolongar... Porque o pessoal que tava comigo lá... Falou... Cuidado... Que se ela se sentir meio intimidada... Se ela perceber sua intenção de meio que... Fazer um vídeo... Pra tipo... Rebater ela... Talvez ela depitir aí... Que ela é meio doida... Então eu fiquei com o cu na mão assim... Mas eu... Eu fiz essa pergunta assim... E deu pra ver né... A hipocrisia da pessoa... Tipo... Ela é a favor desse tal... Adestramento positivo e tal... E... Muitas vezes... Qual que é a diferença né... Exato... Só que assim... O reforço positivo... Agora eu tô falando na ciência... Isso... Esse é o campo que a gente trabalha aqui no bicho de gente... Estamos falando... Cientificamente... Não é possível... Não é possível... Ser um adestrador... Só positivista... Porra Neco... Você é contra o positivismo? Eu gostaria de ser muito a favor... Eu gostaria de verdade... A thumbnail do corte agora é... Não é possível ser adestrador positivista... Porque assim... É... A partir do momento que você ignora o cachorro... Porque ele não tá fazendo mais o comportamento que você quer... Você já não tá mais... Sendo totalmente... Positivista... Já é um reforço... Entra como um... Possível reforço negativo é isso? É... Porque você já tá esperando... Ele fazer aquele comportamento... Então assim... Já vai gerar um estresse... Entendeu? O cachorro... Pequeno... Mínimo... Mas o cachorro já vai ficar um pouquinho estressado... Isso é um ponto importante... O estresse é bom... Em pequena quantidade... Claro... Porque o cachorro... A partir que ele sair de dentro da sua casa pra passear... Que todos os cachorros precisam passear... É... Ele já vai ficar... Ele vai ficar estressado... Em algum momento ele vai ficar estressado... Vai passar uma moto... Correndo... Ele vai olhar pra moto... E vai continuar andando... Mas ele ficou estressado... Minimamente... Mas ficou estressado... E se ele não ficar estressado... Ele não vai conseguir viver... Porque assim... É... O mundo... Tem coisas que... Deixam a gente estressado... Chateado... Nervoso... A gente tava falando disso em off... Agora aqui atrás... Momento psicólogo... Ele também é de extra-humanos... Viu... Coach... Pessoal... É zoeira... Quem tá ouvindo é zoeira... Senão vão ligar aí... Putz... Não, mas... Mas uma coisa que você falou... Que é importantíssima também... Vale ressaltar... O que é estresse? Estresse na verdade... É qualquer coisa que... Entre aspas... Te tira... De um... De um suposto conforto... Que vai fazer com que... Você saia do estado atual... Seja ele fisicamente... Seja ele... Intelectualmente... É qualquer coisa... Literalmente... Então tipo... Você gerar um... Você fazer uma corrida... Igual eu faço todos os dias... É gerar um estresse pro meu próprio corpo... Que é positivo... Exato... É um estresse pro meu corpo... Isso não significa que você tá infeliz... Exato... Você levar um cachorro que vive num apartamento pra rua... Ele vai ver o mundo... É claro que ele pode sentir medo... Às vezes do barilho da moto e tal... Mas ele vai sentir o cheiro... Ele vai sentir outra... Isso também é estresse... Isso é tirar também... O conforto daquele cachorro de apartamento... Meu... Pra ele pisar na terra... Na grama... Sentir o cheiro... Sabe? Lógico... E por exemplo... Dando... Um exemplo da Eve... Todo... E ele pra quem não sabe... Meu... É o pastor de Shetman maravilhoso do Deco... Parece um cachorro... Desenhado assim... Por... Eu diria por Darwin... Né? Claro... Todo mundo conhece aqui... Porque assim... Quando eu fui pegar a Eve... E falaram assim... A raça da Eve... Naturalmente é um cachorro que fica meio bicho do mato... É um cachorro muito assustado... Você não vai conseguir fazer nada com ela... E assim... No começo ela era bem... Ela ficava estressada em algumas situações... Só que agora ela vai gravar propaganda comigo... Eu não sei se as pessoas... Já entraram num estúdio de propaganda... É assim... É um monte de gente... É um monte de câmera passando... Né? Então assim... E ela entra... A partir do momento que ela entra... Dentro do estúdio... Ela já sabe... Ela já fica... Já olha pra mim... Tipo... Aqui eu vou ser treinada... Ela já fica alucinada... Super mega feliz... Não importa que tá rolando... Som, luz, câmera... Gente agitada... Produtor louca passando... Falando... Ah! Não vai dar tempo! Exato! Ela não tá ligando pra ninguém! Aliás... Eu vou fazer isso amanhã... Às seis da manhã... Com o rato... Vai ser... Saudade de uma gravação dessas... É muito bom... É muito bom, velho... Mas a Eve não tá nem aí... Pro que tá conseguindo... Por quê? Ela passou pelo estresse... Então assim... Isso faz com que... Ela possa ajudar outros cães... Né? Porque aí vai comigo... Dá aula... O cachorro tá lá... Rosando pra ela... Ela não tá nem olhando pra ele... Ele tá só... Aqui olhando pra mim... Sabe? Então assim... O fato dela ter passado... Né? No momento que a gente tava treinando ela... Por alguns momentos de estresse... Fazem com que ela tenha uma vida... Muito melhor... Confiança, né? Ela sabe que tipo... Ah! Beleza! Vai... O carro pipocar aqui do meu lado... Ou o cara fazer aquele... Sabe aquele lá? Não vai mudar nada na vida dela... O que ela tá focada... É aquilo que ela... Aprendeu que é bom... Que é o treinamento contigo... O relacionamento contigo... A recompensa... Então assim... Não dá... Pra gente chegar nesse nível de treinamento... De você chegar numa praça... Soltar a Eve... Sabe? Ou qualquer outro cachorro... Só usando... Reforço positivo... É impossível... Porque assim... O cachorro... Vai ouvir um barulho... Que ele não vai saber o que que é... A partir do momento que ele... Uma bomba... Pneu de moto... Estralando... Qualquer coisa... Ele tem que entender que ele tem que correr pra você... E não fugir de você... E o único jeito dele entender isso... É você... No mínimo segurando a guia... Esperando ele dar com aquilo... Ele não vai conseguir fugir... Ele vai te procurar... E vai falar... Opa, eu tenho que correr pro meu dono... E aí você já tá... Colocando ele num momento... É... De estresse... Ele vai ficar... É... Só que assim... Isso vai fazer com que ele aprenda muito mais rápido... Né? Então assim... É... E tem outras... Outras situações... Que a gente tem que punir... Sabe? Por exemplo... O cachorro... É... Esses dias... Eu tava treinando um cachorro... Que... Quando ele chegava perto de muitos cachorros... Ele ficava extremamente estressado... Só que assim... Era um nível hard... Ele não comia nada... Ele não olhava pro dono... Ele tentava morder... Tudo que tava em volta dele... E aí chega uma hora que você... Chega uma hora que você... Chega uma hora que você tem que dar um tranco nele... Um falar um pouquinho mais firme com ele... E ele... Pra ele voltar assim, sabe? Aí ele volta pra você assim... Você faz isso... Umas quatro vezes... Ele tá valendo o rabo pra você... Sabe? Ou seja... Você saber punir... Você saber... Usar o reforço negativo... É... Faz com que o cachorro seja mais feliz também... Entendeu? Não é só o reforço positivo... Porque... Reforço positivo... Isso que as pessoas acham que... Ah... Você reforçar... Não estresse o cachorro... É errado... Porque... O cachorro... Ele vai se acostumar... A... Sempre... Num ambiente controlado... Que tá tudo bem... Mas aí vai... Mudar uma coisa de lugar... A cadeira vai mudar de lugar... Vai pra trás assim... Acabou... Ele não vai conseguir fazer nada... Ou então fica, né... Se mastigando... Fica ser... Descontando esse estresse... Nele mesmo... Exato... Não... Não é saudável... Isso não funciona... Entendeu? É... Mas voltando agora lá... Porque você tinha me perguntado... Existem muitas coisas que me daram... No adestramento... Sabe... Você... Até você consegue falar... Sobre os outros bichos... Bem melhor do que eu... Mas assim... O bem estar do animal... Mudou muito... Sim... Então assim... A consciência de bem estar... É uma coisa muito diferente... Você saber... Que os animais... Eles sentem muitas coisas... Né... É... Cachorro consegue... É... Sentir... Né... Perceber... Algumas coisas... Antes da gente... Né... Então assim... Pelo cheiro... Aquele negócio que as pessoas falam... Ah... O cachorro... Tem medo... É... Eles... Ele... É... Racista... Por exemplo... Né... Tem muita gente que me fala que o cachorro é racista... Você tá brincando... Não... Muita gente... Eu nunca ouvi isso... Muita gente fala que o cachorro é racista... Porque o cachorro não gosta de pessoas de determinada cor... Por exemplo... Isso... Sendo branco ou negro... Mas assim... Isso não é porque... Mas aí pode ser mendigo... Pode ser um trauma... Exato... Eu já tive um cachorro que não gostava de carroceiro... Mas é porque a gente acha que ela apanhava na rua... Porque ela era um cachorro de rua que... Acho que... Minha mãe na época que adotou... Viu já com o pessoal e tal... Mas... Maltratando... Isso... Assim... Todo mundo... A gente sempre acha que pode ter sido um maltrato... Pode ser... Pode ser um trauma... Mas pode não ser também... Pode ser simplesmente... Porque as pessoas ficam com medo... De colocar o cachorro no estresse... Então assim... De pegar o... O... O Spitz alemão... O Lula Pomerânia no colo... E levar ele pra ver outras pessoas... Na hora que ele vê uma pessoa negra... Na hora que ele vê um mendigo... Que tem um cheiro diferente... Né... Ele vai estranhar... Mas não é porque o cachorro é racista... O cachorro não sabe nem... Qual que é a diferença... Mas assim... Pra ele é outra coisa... Pra ele é outra coisa... Ele vai estranhar... Porque ele não tá acostumado... E a culpa é sua... Não é dele... O cachorro não tem nada a ver... A culpa é da gente que não apresentou... Entendeu? A Juliette por exemplo... Ela não tá acostumada com criança... Exato... Se vem criança em casa... Eu não deixo... Porque ela não... Aqui... Ela nunca teve como ser... Acostumada de fato com criança... Sabe? Então... Exato... É uma coisa que ela tem preconceito com criança... Não tem... Mas é porque... Ela não foi socializada... Entendeu? É... 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 Então assim... Mas... A visão é... Que... Porque se você tem livro... Que se você lê... Fala que o cachorro é racista... O cachorro não gosta... Só que assim... É... Conforme a ciência foi mostrando... Né? Que... O cachorro... Ele precisa ser socializado... Na ideia de filhotinho... Né? Então assim... Com três meses... Mesmo que você... Ele não tomou todas as cenas... Pega ele no colo... Sabe? Fica na calçada... Olhando as pessoas... Ouvindo os barulhos... Sabe? Isso faz toda a diferença... Se você deixar pra ele só ver outras pessoas... Depois que ele já tiver... Quatro meses... Ele já vai estar muito mais esqueçado... Vai ser muito mais difícil de sair... Aí pode ser que gere um trauma... Opa! Calma! Calma o trauma! Tem que desensibilizar o animal, né? Exato. Não é errado você... Apresentar... Meu... As pessoas tem que entender que fragilidade... Velho... É aceitável... Ninguém é contra isso... Tipo... Tem gente que é... Mas é babaca... A questão não é essa... A questão é que não é uma virtude... Sabe? Você é forte pra encarar a vida como ela realmente é... Meu... É bom... É necessário muitas vezes... Muitas vezes não tem como você botar uma... Chupeta e ficar na cama deitada... Aliás, tem... Outro dia eu vi que... Isso tá vivendo moda, velho... Eu não tô acreditando, velho... Gente grande de chupeta se vestindo igual criança... Você adestra esse tipo de pessoa também? Eu vi que tipo... Pra quebrar o preconceito... Tinha um que chamava Baby Monster... Eu vi isso... Que era um cara bolado... Em cima do brinquedo assim... Fico pensando... Imagina você... Leva-se um filhinho pra brincar no parquinho... Com Baby Monster... Com Baby Monster... Você assistiu o vídeo do Arthur? Olha só... Temos muita mudança aí... Acontecendo nesse Brasil só até 2022... Meu Deus... Ai, ai, ai... Baby Monster... Baby Monster... Vai brincar com Baby Monster, filho... Antes era o Michael Jackson... A preocupação, né? O padre... Agora é o Baby Monster... Puta que pariu, velho... Foda... Ai, ai... Vamos voltar a falar da mente canina... Que a humana a gente deixa lá pro... No meu amigo psicólogo... Onde a gente tava? Ah, a gente tava falando mais da questão da evolução, né? Dos reforços e tal... É, então... Porque assim... O... O cachorro... Ele precisa sexualizar dois filhotinhos... Outra coisa que mudou muito... Né? É... Que antigamente tinha muito... Que cão de guarda... Tinha que apanhar... Não podia ter contato com ninguém... Às vezes deixa sem comer, né? Tipo, quanto mais bravo, descontrolado o bicho for, melhor... Ou seja... O cachorro virava uma fera... Um monstro... Apera... Virava um Baby Monster... Tem um Baby Monster também, né? Tem... Aqueles que... Não tem nada que monstro... O bicho parece um sapo, velho... Como é que a galera acha aquilo bonito? Meu Deus... Eu não sei também... Mas tudo bem... Aí... Vou tomar um Monster aqui... Não dá licença... Porque assim... O cachorro de guarda... Né? Por exemplo... Para a guarda pessoal... Ele tem que estar socializado com as pessoas... Porque é um cachorro que é tipo... Um segurança particular, entendeu? Então ele vai acompanhar a pessoa... Aonde ela for... Né? É... É uma ferramenta... Que ajuda muito as pessoas... É um companheiro... Né? Então assim... E assim... Por exemplo... Uma pessoa que compra um pastor alemão... Quando você coloca uma função... Num cachorro desses... Ele fica muito mais feliz... Porque... Coloca um sentido para a vida dele... Entendeu? Até para a gente, né, meu? Exato... Imagina a gente sem fazer nada... Sem trabalhar... Não... Não imagino... Exato... A pandemia... Quando começou... Pelo menos, mano... Acabou com todos os meus projetos... Com todas as minhas aulas... Foi muito foda... Ficar sem fazer nada... E quando você vê... Você é tipo... Mano... Não está produzindo nada... Você está tipo... Um vagal mesmo... É muito triste... Simplesmente pela falta de rotina... Aí o cachorro começa a fazer o quê? É difícil... Não é fácil não... Mordeu o rabo... Mordeu a pata... É... Se lambe tanto que causa ferida, né? Exato... Sabe? Então assim... É... O cachorro ele precisa de uma função... Sabe? Nem que seja... Aqui no portão... Que de fato é uma função... Exato... Sabe? É... Então assim... O cão de guarda... Foi uma... Eu acho que foi uma das coisas que mudaram mais, né? Porque... Agora você consegue ensinar o cachorro a morder... Brincando... É verdade... Então assim... Você não precisa... É... Ensinar ele... Não tem mais aquela coisa... Que você tem que bater nele... Pra ele ficar com medo de você... E aí ele... Que daí... Primeiro que ele não vai morder tão bem... Quanto o cachorro que... É... Aprender a morder brincando... É mesmo? Sim... Caramba! Porque o cachorro que morde por medo... Ele morde com a ponta da... Boca... Então o quê que vai acontecer? Né? Supondo que... Uma pessoa invadiu sua casa... E o cachorro vai lá e morde... Vai... Provavelmente vai rasgar... A roupa... E o cara vai continuar correndo pra dentro da sua casa... Então não vai adiantar nada... Agora... O cachorro que ele é treinado pra guarda... Ele vai pegar com a boca cheia... Pegar aqui no fundo, né? É... Não tem como a pessoa soltar... Engasguei com o alto... A não ser que... Ela tenha um revólver... É o único jeito de você conseguir fazer um cachorro soltar... Mas assim... E... Assim... É... O que eu acho mais legal... Aí é uma opinião minha... Mas assim... O que eu acho muito legal do cão de guarda... É... São várias coisas na verdade... Mas... Por exemplo... Uma vez eu vi um cara... Bandido mesmo... Falando... Que ele tinha muito mais medo do cachorro... Do que do revólver... Mas é... Porque a chance do policial usar... O cachorro é imprevisível... Exato... E assim... A chance... Se o policial usar o revólver... Ele sabe que não vai ter mais volta... Mas agora... Se ele usar o cachorro... Ele vai poder fazer o cachorro... Ele vai lançar o cachorro... Ele vai poder fazer o cachorro parar no meio do caminho... E ficar só latindo pro cara... O cachorro não precisa necessariamente morder... Né... Então assim... E não necessariamente ele vai matar... Ele não vai matar... O cachorro não é treinado pra matar... Ele é treinado... Pra segurar... Com o T... E... O... E o policial... Tomar as revidas providências... Né... Então assim... É uma ferramenta muito mais... É... Humana... Se você for parar por pensar... Do que um revólver... Isso na minha opinião... Né... Mais canina... Pelo menos... É... Mas assim... É... Dependendo da ocasião... É muito mais... É... Até... Acho que... Aplicável, né... Dá muito mais certo... Eu acho... Sim... Vários casos de sucesso... Que eu já vi... Vídeo de... De policial usando o cachorro... É demais, velho... Eu acho que... O treinamento de cão de... Da polícia é muito louco... E assim... É... Por exemplo... Eu fiz um curso... E o cara tava falando... Que... Pro cachorro ir fazendo faro... Dentro da favela... Por exemplo... Tem quatro policiais... Cuidando da retaguarda do cachorro... Escoltando o cachorro... Escoltando o cachorro... Então assim... O cachorro tá muito bem protegido... Muito mais... Muito mais... Muitas vezes... Mais protegido do que os próprios policiais... Não, faz sentido... Até porque o cachorro... Pra ele tá treinando desse nível... Ele... Falando do ponto de vista... É... Pragmático... Ele é um puta do investimento... De tempo e de dinheiro também, né? Sim... Então ele... Perder um cachorro desses... Porra... Você demora pra... Fazer um outro igual... Né, mano? Sim... Pra... Pra... Produzir... Pra você transformar um... Um filhotinho de pastor alemão... Num rastreador, tá ligado? Porque não é todo cachorro... Não é todo cachorro... Não é todo cachorro da raça... Exato... É... É que nem um cachorro treinado... Bem treinado... Quando vai entrar... Nentre um set de filmagem... Eu acho lindo, assim... Porque... O cachorro entra feliz... Ele faz feliz... E sai triste... Porque acabou... Sabe? É isso... Porque assim... É... Ele tá ganhando o que ele mais quer... Que é... Não é só o petisco... A relação... Quando você treina um cachorro... A relação que você tem com o seu cachorro... É muito maior... E muito melhor... Fica muito mais íntimo... Porque... É... Não é exagero isso que eu vou falar... Você olha pro seu cachorro... Ele entende muitas vezes o que você quer... Muito mais rápido... Né? Então se... Tem uma conexão muito maior, né? Exato... Você consegue... É... Ou se você vai treinar um comando novo... Num determinado momento... Que seja necessário... Ele vai aprender muito mais rápido... Sabe? Se você vai passar por uma situação... É... De perigo com ele... Por exemplo... Que você precisa que ele age de uma determinada forma... Ele vai entender aquilo muito mais rápido... Entendeu? Porque ele já tá... É... Ele já nasceu aprendendo... Entendeu? Então por exemplo... A Ibi chegou comigo por três meses... Desde que ela chegou eu treino ela... Então assim... Ela já chegou... Teve dois meses lá com os irmãos... Com os pais dela... Veio pra mim... E eu já comecei... A socializar ela... Ensinar os comandos pra ela... Ela já... É... Então assim... Ela olha pra mim... Ela já sabe que... Agora tá na hora dela sentar... Agora tá... Sabe? Então assim... É... 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 O cachorro... Ele tem uma vida muito saudável... Quando ele é bem treinado... E... Voltando de novo lá no que a gente tinha falado... Quando é treinado da forma correta... E sem exageros... E sem radicalismo... Do tipo... Ah... Eu só treino meu cachorro por reforço positivo... Ou eu não vou punir meu cachorro... Caíbe sim... Ela foi punida... Todos nós cachorros... A gente usou punição... Olha a gente... Olho fervendo... É... A gente espancou... Mas vocês podem ver... Que se vocês entrarem no meu Instagram... Vocês vão ver Caíbe super mega... Tem umas falhas de pelo assim... Caíbe super mega maltratado... Tadinha não... O bicho é lindo demais... Parece um cavalo... É... Ela tem... Desse tamanho né... Dorme no meu sofá... Não... Ela é linda... Eu pago um pau zaço pra ir... Então... Ela late muito pra mim ainda... Sim... Mas já melhorou bastante... É... Mas isso faz parte... É... E assim... Isso também... É um ponto né... Antigamente... As pessoas falavam assim... O cachorro não pode dormir na cama... Né... Porque... É... Se você não quer ir lá... Eu nem sei direito o que as pessoas achavam... Porque eu não era dessa... Mas assim... Tinha essa lenda... O cachorro não pode dormir na cama... Né... O que não pode... É se você um dia... Precisar... Que o cachorro não durma na sua cama... Ele ficar estressado... Por bem dele... Uhum... Agora... Se ele não fica... O seu também né... Você não vai dormir... Exato... Se você quiser dar uma trepadinha né... Vamos supor... Opa... É verdade... É verdade... O que é seu... Mas aí... Tá... Esse é um dos principais... Eu sou contra bicho na cama... O único bicho na cama sou eu meu irmão... Tá ligado? Não... Eu não gosto... No máximo eu ponho pra brincar... Tipo... Solto o rato... Tal... Cachorro na minha cama... Nunca mais... Desde um dia que... A minha mistura de... Dax Hunt com Pitcher... A gente esqueceu de pôr ela... Pra fazer o cocô da noite e tal... Eu acordei no meio da merda assim... Ela cagou... Entre eu e o cobertor assim... Ela cagou debaixo da coberta... E eu fiquei dormindo junto com as pedras... Foi bem gostoso acordar daquela forma... Não, mas se o cachorro for treinado... Isso não vai acontecer... Ou se a gente levar ele... Pra fazer cocô... Tadinha que ela... Não deve ter aguentado mais... Pra ela fazer... Chegar naquele estado... Mas... Ah, velho... Nunca mais... Eu não... Eu não gosto de bicho na cama não... Mas... Vou falar o que? Respeito, né... Quem deixa... Até porque, né... Na casa da minha namorada... Ela tem gato... Beijo, mano... Não tem outro jeito, velho... Não, não tem... Não tem... Eu não fico legal, não, velho... Não, você ficou com medo do gato? Ah, velho... Eu não confio... Desculpa, Marcela, que veio aqui... Eu não confio em gato, velho... Não? Não... Eu já tenho minhas ressalvas com ave... Com ave, não dá pra confiar... Com cachorros... Os meus, eu confio... Gato, velho... Qualquer coisinha... Um acidente, o gato vai lá... Você acha que existe algum... Animal que você já vai se confiar com o cachorro? Não... Eu acho que não, também... Não, acho que não... Acho que... Mas isso é histórico, né? Tipo... Pelo fato da confiência... Sim, é o primeiro animal, né? A ser domesticado pelo homem... Isso... Isso... Porque a gente já... É que eu acho que assim... O cachorro não é bem criado... Bem educado... Eu acho que... Eu posso estar errado... Você convive com outros animais mais que eu... Mas... É... É... A chance de um cachorro que você curou desde filhotinho... Né? Tipo... E você educou ele do jeito certo... Sem violência... Assim... É... Ficar agressivo... É muito menor do que outros animais, né? O que você acha? Ah, não... Eu confio cegamente, né? Juliette, por exemplo... E... No Simba também... De... Mano... Enfiar a cara neles... Ah, então... Exato... Enfiar a cara neles... Já tive cachorro que eu não podia fazer isso... Né? E eu sabia... Mas agora... Você acha que dá pra fazer isso... Por exemplo, com o pássaro? Com o lóris? É... Eu não confio de botar a cara no lóris... Porque a qualquer... A ave é muito imprevisível, né? O Diego... Tava aqui outro dia... O Diego Bichner... Tava falando isso... As aves muitas vezes... Elas tem umas reações... Você... Às vezes você assusta com alguma coisa... Que você não sabe o que é... E te cata, né? Um olho e tal... Tem muito acidente... O pessoal fala de ave... De pegar... Às vezes o canto do olho... A galera, meu... É aquilo, né? Quer tratar igual cachorro... Ficar beijando e tal... Toda vez que eu vou beijar o lóris... Eu beijo... Mas eu seguro a cabecinha dele, hein, mano? Pode catar o nariz... E, mano... Se catar, vai... Ah, porque mesmo... O cacarique lá... Que eu tenho o cacarique lá em casa... Ah, o cacarique é um... Um papagaiozinho... Pequeno neozelandês... O seu é azul, né? É um azul... É meio verde... Turquesa... É muito louco... Vem mais um pouquinho pra cá, Devo... Fica mais perto... Aê, aê... Tá mais bonito na câmera... Não, tô brincando... Eu não consigo, não... O que que tem com a cacarique? Ele já te... Já te pegou? Não, então... É... Eu e meu namorado... Inclusive, eu acho que ela cuidava mais que eu... Cuida mais que eu... Porque ela tá... Ela volta mais cedo, geralmente, de trabalho que eu... É... E ela... Não sei por quê... Ele criou um... Ele avançava muito mais nela do que em mim... Assim... Em mim, ele não avança... A minha é muito doida... É, então... E tipo assim... A gente cuidou do mesmo jeito... Sabe? Ela até mais que você... É, ela até mais que eu... Né... No começo... Agora eu solto mais ele... Mas assim... Porque realmente ele... Ele vim ver, ele já pede pra sair... Sabe assim... Sim... Ô meu... Vocês querem conhecer que bicho que é esse? Tem vídeo no canal... É lindo demais... Vocês tem que ver... Tem vídeo dele filhotinho... Kakariki filhotinho... Maravilhoso, velho... É muito lindo... O Goiabia... O Goiabia, velho... O bicho é azul, né? Nada a ver, pô... Mas aí teve uma vez, por exemplo... Que ele tava no meu bolso... Assim... Ele tava... Brincando aqui... E aí chegou uma hora que eu... Mas minha mão passou perto, assim... Aí ele ficou puto... Veio pra cima de mim... Mas assim... Ele vem... Ele fica brincando comigo... Horas... Aí... É... Né... Em determinada... Forma que você nem sabe o jeito que você fez... Uhum... O bicho já vem de cima de você... Né... Óbvio... Mas... Assim... Isso assim... É... Eu acho que com esses outros animais... Isso acontece mais... Mas assim... Por exemplo... Se você deixar... Uma criança... Ficar o tempo todo... Indo lá... Puxar o rabo do cachorro... É... Apertando o cachorro... Chutando o cachorro... Vai chegar uma hora que o cachorro vai morder... Ninguém é de ferro também... Né... Não é só porque é cachorro... Ainda mais se for um cachorro pequenininho... Né... Eu acho... Pela minha experiência... Que a criança não pode ter cachorro pequenininho... Tem que ser um cachorro... Pelo menos de médio porte... Porque o cachorro pequenininho... Não vai aguentar essa brincadeira... Se você pegar, por exemplo... Um picho... Ah, vocês não sabem nem se defender, né? É... Exato... Vai chegar uma hora lá que o pincher... Por isso que... Inclusive... Só brinco parênteses... Que raças pequenas... As pessoas falam... Ah, não... Raça pequena é muito chata... Não é isso... É porque as pessoas tem mania de ficar... Todo mundo na rua... Vê um cachorro pequenininho... Vai lá e aperta... Aí chega uma hora que o cachorro... Como é que o cachorro aprende a se defender? Rosnando... Berrando... E mordendo... Entendeu? É isso... Berrando no caso dos pequenininhos... Tem isso que eles não atem... É contínuo, né? Exato... É... Não tem nenhum... Intervalo entre o latido... Exato... É uma coisa contínua... É bem insuportável... Tem vídeo disso também... Do Yorkshire... Tem... É bem insuportável... Sempre que o Yorkshire... Era um dois... Que... Esse Yorkshire que eu treinava... Era Bell, né? A Bell e o Tico... E aí o Tico... Ele... Soltava pum... Toda vez que ele comia grama... E aí ele latia pro pau pro peido... Então também ficava uma coisa contínua... Porque ele ficava comendo grama... O passeio todo... Eu não... Eu... É... Com o Tico era muito mais passeiador do que treinador... Porque o Tico já tinha uma idade muito mais avançada... E ele tinha realmente problemas, assim... De... É... Mentais mesmo... Então assim... E anais também, pelo jeito... Então assim... Ficava comendo grão... E latindo pelo pau pro peido... É uma coisa bem engraçada... E latia pelos dois lados... É... 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 Eu não conheci o Tico, mas a Bell era... Demônio, velho... Demônio Yorkshire... O bicho estressado, viu? E a Ivy do lado lá... Sua... Bona... Professora Ivy... Meu... O que que eu ia te falar com relação a isso de... De bicho que dá problema? Eu esqueci agora... Daqui a pouco eu lembro... Eu tinha lembrado de algum outro bicho, assim, que... De exemplo... Ou cachorro... De, por exemplo... O... Ah, lembrei! Rato! É um bicho que, mano... Eu confio muito num rato quando eu sei que ele é manso... Mas o rato mais manso que eu já tive... Um dos mais... Não sei se o mais manso... Mas um dos mais, assim... Bonzinha demais... A Graviola... Um rato cinza... Com a barriga branca, assim... Nasceu aqui, tá ligado? Criei desde o primeiro dia de vida... É... Só que teve um dia que tava... Olha que doideira! Além do alto... Minha priminha da Austrália tava aqui... E aí ela veio conhecer os bichos e tal... Na época os ratos ficavam aqui em cima... Ficavam bem aqui... Olha que... Merda, né? A gente tem cada ideia, né? Mas enfim... Ficava aqui o rato cinza... E aí, meu... Fui apresentar pra ela... Não sei o que que deu na cabeça do bicho... Manso demais... Viu meu dedo... Eu não sei... Não tava com cheiro de comida... Mesmo quando eu tava... Ela nunca teve essa reação... Na minha cabeça é alguma coisa... O cheiro do pessoal de fora... O pessoal que veio da Austrália... Meu, ela catou meu dedo... Ela fincou... Começou a sangrar na hora... Muito, assim... Foi uma das piores mordidas de rato que eu já levei... Foi do bicho mais manso que eu já tive... Os mais mansos, assim... Tem uma petúnia, tal... Ratinho pelado... Tem uns bem mansos hoje... Os que eu vou gravar amanhã é bem mansos... Mas aí que tá... É um bicho que... Mesmo você confiando muito... Sabe... Isso nunca aconteceu com a Juliette... Por exemplo... Com o cachorro... Com o Simba... Nunca me morderam, assim... Nem perto disso... Isso é... Uma coisa assim... Que... Eu ainda me surpreendo... Na hora que eu atendo cachorro... Por exemplo... Hoje eu atendi nove cachorros... A gente veio pra cá... Isso é uma coisa que eu me surpreendo... Com... Quanto que os cachorros... Podem chegar a confiar no ser humano... Né... Assim, tipo... A Ivy... Muitas vezes... Eu uso a Ivy... Muitos exemplos... Porque... Ela tá comigo quase 24 horas... Então, assim... É... E era um bom exemplo... É... E era um ótimo exemplo... É... E assim... Por exemplo... Teve uma vez que ela... Teve que tomar uma vacina... Nas costas... Ah... Hack Diana... Eu não lembro... Da vacina... Eu já odeio essas coisas... Eu lembro que eu tava com uma puta de um medo... Porque... Eu taria... Eu fico... Quando mexe com meus bichos... Eu já tomo uma puta de um cagaço... Se eu tenho que levar... O meu bicho no veterinário... Dá uma dor no bolso... Dói bastante o bolso... E assim... Ai... Não é só isso... Você fica preocupado pra caralho... Pô... Aqui também no podcast... Rafael Fortino... Grande Fortinho... Ele tirou o sangue do galo... O Ronaldo... Parecia que tava tirando o meu... É lógico... Eu odeio... Eu tiro exame de sangue... Eu passo malzão... E não gosto não, velho... Quando tem que agulhar meus bichos... Eles são mais corajosos que eu... Sim... Com certeza... Porque... A Ivy tipo... Deu uma baixada de... De... Pressão... Um monte de coisa... E a moça falou... Ó... Todos os bichos... Gritam... Pode ser que eu não esperneie... A Ivy... Travou... Ficou olhando pra mim... Não fez nada... Sabe... Até me emociona quando eu falo disso... Porque assim... Dava pra ver na cara dela... Que ela tava com dor... Caralho... Se você me emocionar por isso... Eu vou mesmo me emocionar por isso... Vai se fuder... Porque assim... Dava pra ver... Só que assim... Quando ela olhou pra mim... Que tava tudo bem... Ela ficou tranquila... Sabe... Então assim... É uma coisa... Muito mágica... Eu acho muito mágico... Assim... De verdade... Porque... E assim... Puxando a Sargento um pouco... Pra um lado... Mas... Sei só puxar... Mas assim... Isso é muito... O reflexo que o adestramento faz... Com o cachorro... Porque... Ela tem um contato... Muito forte comigo... Você sabe disso... É um vínculo... Né meu... Tipo... É... Então assim... Na hora que ela tava lá... Sentindo uma dor... Filha da puta... E olhando pra mim... Sabendo que tava tudo bem... E sabendo que tava tudo bem... Aí não tem como... A gente fica... Da hora eu olhei pra ela... Eu chorei também... Porque tipo... Velho... É foda... Não é? A gente... Os bichos... Por mais que... É... Eles viram nossos filhos... Assim... A gente se dedica a eles... Muito má... Eu me dedico... Mais do que pra mim... Pro meus cachorros... Então assim... Não... E você falou isso... Você falando em filhos... Você me lembrou... Era a minha experiência... Quando eu tava indo operar... Meu joelho... Tinha um... Tipo... Um galho aqui e tal... Eu lembro que ele tava... Minha tia e minha mãe lá... E elas estavam apavoradas... Como mãe e tal... E minha tia também é bem dramática... Beijo tia... E... Meu... Eu olhei pra elas... E falei... Caralho... Parece que vão me matar... Parece que tão indo me levar lá pra... Tch... Tch... Com açougueiro de Berlim... Sei lá... E aí eu vi meu pai... E meu pai tava tipo... Mano... Com aquela cara assim... De boas assim... Eu olhei e falei... Vai dar tudo certo... Daqui a pouco você tá de boa... Sabe... A expressão dele... Quando eu vi aquilo... Aí na hora que você contou... Eu falei... Tipo... É a mesma coisa... Sabe... É você sentir aquela confiança de... Foi aquilo que me fez ir tranquilo... Pra mesa de cirurgia... Sim... Porque... Minha mãe e minha tia... Tavam... Parecia que eu tava indo... Sei lá... Operar o coração... Que eu tinha chance de morrer e tal... E aí meu pai me tranquilizou... Só com... Com essa confiança assim... Sim... Mas é isso... Né... E o cachorro... É... Ele é muito sensível pra isso... Né... Como a gente não... Eles não tem a mesma linguagem que a gente... Como eles percebem... Eles são muito mais sensíveis a... Como o nosso estado emocional tá... Né... Então se a gente tá tranquilo... Eles... Também tão tranquilos... Se a gente tá nervoso... Eles vão ficar nervosos... Você pode perceber... Desculpa... Qual que a corra tá fazendo... Você pode perceber... Que... Você vai na casa... De uma pessoa... Daquelas pessoas que falam alto o tempo todo... O cachorro grita o tempo todo... Você vai na casa da pessoa que é calma... Assim... O cachorro fica lá o dia inteiro na caminha... Às vezes é pra outra coisa também... Às vezes o ambiente do cara... Tem sei lá... Uma neblina ali... Que deixa o cachorro mais quieto... Pode ser também... Um abraço pro Henricão... Um grande... Esse cachorro do Henricão era maluco... Muitas vezes você olha... Você até força... Assim... Não tem nada a ver... Mas tem vezes que... Meu... É idêntico... Muitas vezes... Até tipo... O formato... Assim... Da pessoa... O cachorro mais magrinho... Com o cinho mais longo... Mais achatado... É a pessoa mais gordinha... Tipo... Meu... É muito engraçado... Como muitas vezes... Realmente... Bate... Assim... Muitas vezes... Tipo Simba... Não é... Um bicho lindo... Grande... E peludo... Igualzinho a mim... Com o cabelo pra cima... Pelo menos... Salvou? Salvou... Tá bom... Tá bom... Tá bom... Tá bom... É... Daqui a pouco a gente... Podia trazer ele aqui... Vamos... Fazer uma bagunça aí... Né... Em breve a gente traz o Simba aí... Você vai ser a sua parte... Vai... E ele foi limpou hoje... Oh... Meu Deus... É... Bom... Tudo bem... Eu queria que você contasse agora... Uma coisa que a gente já fez no canal... Mas aqui vai ser... Vai ser renovação dos causos... Né... A gente vai... Vai contar eles de uma forma... Mais divertida... Pode falar mais merda... Já sei... Até que eu tô falando... Ah meu... Eu quero que você conte os piores casos... Que você já passou... E espero que tenham novos... Desde a última vez que a gente gravou... Mas vamos começar... Como que um adestrador vai parar na delegacia, Deco? O que que você fez? Ah não... Calma... Antes disso... Até pra segurar a nossa audiência... Tô brincando... Ou não... Eu vou acender a minha cigarrilha... E aí eu te perguntei nos bastidores... Você quer uma cigarrilha, Deco? Você falou que você não quer... Por quê? Eu sou traumatizado com cigarrilha... Que coisa... Uma vez que eu era adolescente... Crianças não façam isso em casa... É importante o episódio... Não, crianças não era nem pra eu estar assistindo... Talvez... Esse episódio tá leve... Mas tipo... Do Marcão e do Newhouse... Eu acho que não é pra criança assistir não... Eu até ponho a restrição pra maior de 18... Que a gente fala nos assuntos mais pesados... Até... Mas... Não... Criança não é pra tá fumando cigarrilha... Caralho... Vai tomar no cu aí... Porque assim... É... Né? Eu tava passando por aquelas fases de aborrecente... Chato pra caralho... Aí eu tava na bad... Não lembro o porquê... Qualquer coisa... Nessa época você teve que ir na bad... Qualquer coisa... É... Eu tava puto com a bad... Eu lembrei... Eu tava puto com o meu boletim... Ah, não... Você ficava puto com o seu boletim... É... Eu tava puto... Você não era normal mesmo... Igual você falava... É... Eu sei que eu nunca puto com o boletim... Não, mas é que eu tava... Todo ano eu passava de recuperação... Não tinha... Um ano... Que eu entrava em férias com todo mundo... Que não era tipo nota... Cinco... Que na média da minha escola era o seis... Tinha tipo... Dois... 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 Você não se dava muito bem com a escola... Não, não é verdade... Por isso que eu venho do estudar... É... Aí eu tava na bad... Fui fumando cigarrilha... Só que assim... No tempo da minha casa... Até... O meu prédio... Dava tipo uns 30, 40 minutos... Só que eu fui fumando cigarrilha muito rápido... E tragando muito rápido... Então quando eu vi... Tinha tipo umas quatro cigarrilhas... E eu fumei num tempo... De 40 minutos... Mandou todo o CO2 pra... Exato... Aí eu cheguei de lá já meio... Ferro... Aí eu subi lá na minha casa... Tinha uma baranda... Né... Eu né... Com toda a minha inteligência... De 15 anos... É... Liguei pros zonveros... Porque eu tava preso... Na baranda... Porque eu não tava... Sem força de abrir a porta... Da minha baranda... Você ficou preso... Da própria baranda... Pra fora... Puta que pariu... Essa história é maravilhosa... Aí eu ficava pensando... E agora... Minha mãe vai chegar... E comecei de cá pra ela... Aí você pegou o celular... E ligou pro 193... Eu liguei... E aí... Aí eles falaram... Moço... Calma... Calma... O pau, assim... Não... O pau, o pau... Na baranda? É... O que que é o pau, o pau? O pênis? O pênis... Que bom que não tinha o pênis... Se não você foi estuprado... Só pra varanda... Eu não sei... Se história... As histórias do Neco... Vocês vão ver que essa é a mais normal... Aí eu peguei... E consegui abrir... Porque daí eu coloquei no vão... Da porta... Né... Porque a porta... Não sei quem fez aquela... Quem foi imbecil... Que fez aquela porta... Que só tinha fechaduro pro lado de dentro... Então não tinha fechaduro pro lado de fora... E aí eu consegui empurrar lá... Mas isso eu passei de interno na baranda... Por isso que eu não fumo uma cigarrilha... Tá explicado... Então... Com licença... Que aqui não tem baranda, tá? Tá tranquilo... Nossa... Então vamos lá... Aproveitando... Já que não foi fumando cigarrilha... Que você foi parar na delegacia... Nem bêbado é importante... Nem bêbado é importante... Muito menos infringindo a lei... Estava trabalhando... Então... Como que um adestrador... E não foi também pra treinar canaine... Não foi pra fazer treinamento de cachorro... Da polícia... É, deu... Como é que você foi parar na... Na destracia... Não, na destracia... Como é que você foi parar na delegacia? Até hoje eu não sei... Digo... Por quê? Aí eu sei que eu tava saindo de um cliente... Entrei no Uber... E aí... A moça já achou que eu já tinha muita cara de marginal... Tô na cara aí... Porque ela começou a olhar pelo retrovisor... Aí eu falei assim... Ah... Conversar com a moça... Né... Pra ela ver que tá tudo bem... Que eu não vou fazer nada com ela... Comecei a perguntar da vida dela... Puxar um assunto... Fazer um social... É... Aí ela começou... Moça... Por que que você tá perguntando essas coisas? Ela te perguntou isso? Me falou... Eu falei... Bom... Não tá funcionando... Eu vou dormir... Aí eu dormi... Eu acordei com o revólver apontado pra mim... Falando... Sai do carro... Aí nessa hora... Eu já comecei... A chorar, né? Cagão do jeito que eu sou... Não, você tipo... Você acaba de acordar com o revólver... Eu ia achar que eu tô sendo sequestrado... Assaltado... Vão comer meu cu... Sei lá, velho... Aí... Fudeu... Aí... Eles me levaram pra um canto... E começaram a revistar a mochila... Só que daí nessa hora... E o Uber? E a mulher? Então... Até a revistar a mochila ainda tava lá... É... Porque... Aí eu pensei... Por que nessas horas... Nessas horas? Não sei se já aconteceu com mais alguém... Assim... Já, mas não dessa forma... Não foi fazendo coisa certa... Porque assim... Nessa hora... Eu fiquei pensando... Meu... Eles vão colocar alguma coisa dentro da minha mochila... Sabe? Alguma coisa do tipo... Porque... Aham... Sei lá... Qual que... Como que eu vim parar aqui? É... Por que que eu tô aqui? Sabe? Vamos implantar aqui um... É... Sei lá... Que o repóio... Já era... É... Começa a passar milhares de coisas pela sua cabeça... Nossa... Imagina... Realmente... Aí... Eles... Só que assim... Eu esqueci que tava escrito na minha camiseta... Decão adestramento... Gigantesco... Tava com a marca da minha empresa... Falei... Você tá com ela aí por baixo ou não? Hoje você tá só de United... Hoje eu tô só de United... Aí... Eles viram que só tinha colher... Emporcador e petisco... Falaram... Ou é um maníaco sexual... Ou é o que tá escrito na camisa dele... Aí... Ele me deu a minha mochila... E a véia foi embora... É uma véia, coitada... É coitada... É uma idosa... Ela devia tá, mano... Era o primeiro dia dela, tá ligado? Ela devia tá com o cu na mão... É... Devia ser... Aí... Eu sei que... Essa é a pior parte... Porque nesse dia... Justo nesse dia... Minha mãe tinha pedido meu RG... Essa parte é inédita... Essa parte não tem no vídeo... Ou seja... Eu não tinha documento... Isso que é foda... Quando você tem... Vários meios de provar que é você... Mas você não tem a porra do documento... Tipo, tá escrito seu nome na camiseta... O cara pode entrar no seu site... Vai tá na sua cara... Tá ligado? Só que aí isso não serve na hora... Eu não tinha nenhum documento comigo esse dia... Aí... Puta que pariu... Você também é foda... Exatamente... Porra, Deco... Você abrir minha carteira... Vai ter um monte de documento... Só que esse dia... Justo dia que eu vou parar na Alegacia... Eu não tinha nenhum documento... Você não tava esperando, né? É... Aí eu me fudi... Não, eu não me fudi... Porque daí depois ele me deu um sermãozinho... E me mandou embora... Por dormir no Uber... O que ele falou? Não, ele me deu o sermão de não ter documento... Justo... Aí ele tá do jeito dele... Porque o certo seria eu ficar... Sei lá qual que era o certo... Mas assim... Ele só não tomou o número do RG lá... Ah, eu não quero o certo... Você nem sabe pelo que você foi levado, velho... Pelo amor de Deus, né? Também, meu... Que brisa, velho... Que brisa errada... Meu Deus do céu... Ele tem história pelo menos... É, essa é boa... Essa é muito boa... Qual outra legal você tem aí pra gente? É... O que me veio na cabeça é assim... Foi uma vez que eu tava... Porque quando eu comecei a ser destrador... Eu fazia muito passeio também, né? Não treinava só... Aí... O... Quando você tá passeando, os cachorros não são bem confortados... É, então... Você... Eu tava... Eu tava recolhendo o cocô... Né? E aí o cachorro me deu um tranco... Muito forte... Só que quando você... Deixa eu ver se tem um saco... Tá com a merda no bolso aí? Você trouxe? Não... Ah, que legal... Quando você vai pegar o saquinho... Você coloca a sua mão por dentro do saco... Aí você... Inverte... É, aí você pega a merda... E puxa... Inverte... Só que quando eu estava nesse movimento... O cachorro deu o tranco... E aí o que aconteceu com a merda? Ela foi passando pela minha roupa... Inteira, assim... Ai, meu Deus... É, foi foda... Esse dia foi foda que eu tive que voltar pra casa e tava... Como é que você voltou pra casa? De busão... De busão, tudo cagado? Como que é a recepção... Quando você entra... Tudo cagado no ônibus? Quando você... Isso deve ser... Tá limpinho... Já é ruim... É, porque todo mundo fica que nem te apertava... Agora, cagado... Os pessoal não é um jeito de abrir o vão... Não, isso é uma dica... Quando você tá no transporte público... Puta, tão apertando... Tem o cara... O assediador, o encoxador e tal... Não tô com coragem de... Você pode soltar um peito... Ou é só falar... Acho que vou passar mal... Véio... Vai surgir lugar... Você vai ver maluco se pendurando na barra... Fala... Acho que vou vomitar... Tá ligado? Sim... Meu... Só que nesse caso... Você já entrou cagado no ônibus... É, então ninguém sentou parte de mim... Foi ruim... Deixaram de boa, assim... Fala o quê, né? Fala o quê, né? No mínimo... Você fica com pena... Você fica com ódio... Olha o que esse cagado tá fazendo aqui... É... Com certeza quem se alegrou... Ou... Estragou o dia de quem pegou aquela condução contigo... Naquele dia... É, a gente fica falando disso pro resto também... Muita gente teve uma história pra contar... Em caso daquele dia... Imagina... Mano, eu tava... Esses dias... Eu tava vendo... Eu fui ver uma arara de um amigo... Arara? É... Igual essa... Ah! É... Acho que não tá aparecendo aqui... Neste ângulo... Mas é uma arara que ainda é, né? Essa aqui é, também... A sua também? É... É... Eu fiquei impressionado com a força do bico que eles têm, né? Porque ela agarrou... Imbecilo... Foi lá que eu te acabei com o da arara... Nossa, ela grudou no meu dedo... Dói pra caralho... Eu achei que fosse quebrar... Mano... Uma vez... A gente tava indo pra Porto Feliz, Sorocaba ali... Num... Era um lugar muito grande lá... Tipo uma... Clube fazenda lá... Só tinha uns ricão... E a gente ia pela SOS Ambiental fazer os eventos lá... E aí, meu... Na hora de passar com o carro... Vai, segurança lá... Pega o documento... Não sei o que... Não sei o que lá... Aí os caras começaram a mexer com a arara... Dessa vez a arara foi... A cacau... Tem vídeo no meu canal com ela... Bem no comecinho... Depois ela veio a falecer e tal... Morreram as duas numa semana... Foi uma merda... Mas naquela época ela era viva ainda... E aí, meu... Os caras começaram a mexer e tal, né? E ela ficou estressada... Se dava pra ver que ela tava puta, assim... Os caras, tipo... É impressionante, né? A galera vê bicho... Não pode pôr a mão... Fica, tipo... Pondo o dedo perto como se fosse pôr a mão... Pra quê, tá ligado? Enfia o dedo no cu, velho... Porra! Aí, meu... O bicho ficou putaço... E eu também fui um imbecil... De... Não digo humanizar, talvez, a arara... Mas... Encachorrarizar a arara... Ah, coitada, né? Vou tentar fazer um afago pra ela... Ver que tá tudo bem... A primeira hora que eu fui fazer um carinho na cabeça... Na cabeça dela... Ela já catou... Fui bem nesse, não é largo... Meu... Latejou por uns 30 minutos... Eu parei de sentir... Tipo, era uma dor tão intensa... Que às vezes parava de sentir... Mas... Latejava também... Parece que você deu uma martelada, tá ligado? Parece que, sei lá... Passou um carro em cima do dedo... Sim, dói muito... Meu, é uma pressão filha da puta, velho... E é uma dor diferente de tudo, assim... É uma dor diferente de tudo... É uma... É diferente de uma joia de cachorro... Que é uma... É fura... Isso! Parece que pegou por dentro... Eu não sei, né... Porque ela é... Meu, é como se fosse uma prensa, né... É feito pra abrir coco o negócio... Não é brincadeira... Dói pra caralho... E aquilo... Ela nem deve ter pego com toda a força dela... É, né... Eu acho que se ela quiser... Ela quebra no dedo... Eu acho que quebra... Eu acho que quebra... Se pegar de um jeito errado ali... E tal... Eu acho que... Que quebra... E mordida... Falando disso... Ah, já levei bastante... Qual foi a pior? Ah, eu sei... Aquela que quase te castrou... Ah, é... Essa é boa... Mano... Você conseguiu ser atacado por um labrador... É isso? Ou um golden? Não, foi um golden... E você me levou pra quase ser atacado por um labrador... Olha aí... Foi isso... Foi um golden, velho... Como é que você é atacado por um golden? O golden tem cara de bonzinho... Mas é que assim... É... Você deve saber disso também... É... Não adestrar cães pelados... Tem esse ponto... A linguiçinha ali... Incentiva a casa... Petisco... Aliás, o gato também é namorado esses dias... O quê? Não, essa é nova... Não, não, não... Ela tá envergonhou... Vira mais pra contar... Fiquei com vergonha... O quê? O gato deu uma... Uma sapecada no... É que sabe quando eles afofam? Ele veio a... Amassar a pãozinha? Ele pisou em ovinhos? Foi no pinto mesmo... Sempre doeu... Fiquei putasse com ele... Isso às vezes acontece... Eu não gosto... Me sinto mal... Tá ligado? Não gosto... O gato em cima... O que você fica mais louco? Quando o gato em cima... Ou quando você sente atividade com cima... Coloca o pau pra fora? As duas são péssimas... Eu me sinto uma pessoa muito ruim... Tá ligado? Tipo, se o gato senta em cima do meu pau... Eu deixo... Eu falo, velho... Sai daí... Eu fico desconfortável... Até porque dá muito medo... Às vezes... O gato tá de boa... Ele dá meio que uma... Espreguiçada... E finca a unha no tecido... Ele tá em cima de você... Você é o tecido... Mas foi isso que aconteceu comigo... É? É, porque ele tava lá fofando... Brincando... Aí chegou uma hora que ele... Tomou um susto... Sei lá... Ele é grande... É, então... E aí raspou... Doeu pra caralho... Nossa... Não, e o Simba... Só pra completar, velho... Eu me sinto péssimo que você... É... Acho que é por isso que você não trouxe a Ivy... Ela vai te assustar... Com o badala... Tá no pinto do cachorro... Tu tá vendo a Ivy... Sim, bengala... É uma merda... Você começa a fazer carinho no cachorro de boa... De repente, velho... Eu me sinto péssimo... Dá a impressão que eu tô... Que eu tô... Estimulando o cachorro a outra coisa... É horrível... Horrível... Fora que ele estraga todas as fotos... Tem que filmar, tirar foto do Simba daqui pra cima... É horrível... Porra... Já estragou várias fotos... Aquele batom gigantesco... Nojento... Mas aí, essa maldida do Golden... Foi assim... Eu tava... É... Essa época eu ainda tava começando... Eu tava no segundo curso... E aí, era meio intensivão... Assim... Eu ia lá todo final de semana... Era um cara que... Te monte de cachorro... Né... Eu chava... André Rosa... Aliás, abraço pra André Rosa... Eu conheço alguém muito parecido... Com esse perfil aí, meu amigo... Aí... Ele... Ele... A gente... Eu não sabia direito como fazer... E eu fui soltando todos os cachorros... Só que assim... Eu não sabia o... Um grau de periculosidade... Eu tava correndo... Porque... Eu sei que eu soltei o Jack Russell... Depois eu soltei o Golden... Quando eu vi... E aí, eu fui soltar os outros cachorros... Né... Porque era um corredor, assim... Aham... Porque os... A ideia era que eu achou... É... Os cachorros fossem descendentes... E saindo lá... Porque eu achou um tipo... Um espaço gigantesco... E aí, lá... Eles se consuaram... É... Em teoria... Em teoria... Só que... Eu achei que o Jack Russell já tinha saído... E não... Ele ficou ali... Eu acho que ele ficou esperando o Golden... Porque daí, na hora que eu soltei o Golden... É... Eu fui subindo... Pra soltar os outros cachorros... Eu só vi o Golden fazendo... Eu vi um berro... E aí, o Golden tava chacoalhando o Jack Russell... Só que assim... Eu não sabia como separar a briga nessa época... E aí, o que eu fiz... Não é uma coisa fácil... Não, não é... E principalmente no desespero, né... Porque... Nessas horas que você tem que ter o sangue frio... E ficar calmo... Pra assinar melhor... Se não, você só piora a situação... É... É muito estranho você dar esse tipo de conselho... Porque, tipo... É o caos acontecendo na sua frente... E você fala... Fica calmo... Sim... Mas não tem outro jeito... Se não, é só pior... Você vai tomar atitudes mais no desespero... Que muitas vezes vão ser erradas... Então, vamos aprender na prática... O que aconteceu? Porque eu não sabia o que fazer... Eu fui lá e abracei o Golden... Funcionou... Ele soltou o Jack Russell... Mas ele voltou pra mim a... Virilha... Quase... Então, assim... Na hora... Tá soltinhoinho... Eu vi estrelas... Então, assim... Você tinha que ter feito... Hoje em dia eu sei que tem que fazer de outras formas, mas... Na hora do desespero, você não pensa... Então, assim... A gente tem que... É... Ficar calmo... Respirar fundo... Como que você separa uma briga... De cachorro? Sem arma de fogo? É... O ideal... Eu acho, né... Isso pra minha visão... Mesmo cachorro pequeno... E... Por exemplo, tem coleira... O tempo todo... Porque ali você consegue conter o cachorro e puxar... Porque você vai puxar... A melhor forma... A forma mais rápida... Que eu conheço de separar a briga... É se o cachorro tiver com a coleira... Você puxar pra cima... É mesmo o que eu vou falar... Vai ser... Ele vai perder o ar... E vai soltar... Não existe cachorro... Que fica mordendo sem ar... Porque ele vai ter que... Soltar... Tem que escolher... Ou morre ou respira... Ou morre... Exato... E ele vai escolher respirar... Então, assim... Pra mim... Todo cachorro tem que andar com alguma coleira... Nem que seja aquela coleirinha de identificação... Sabe... Porque você vai ter... Que é bem ruxa, aliás... É... Né... E você vai ter que por onde puxar... E aí ele vai perder o ar e vai soltar... Não vai ter como... Isso... Assim... É a forma mais eficiente... Né... A não ser que seja condiguarda... O condiguarda não pode andar com o forcador... Porque senão... O bandido vai fazer isso com ele, né... Pode puxar o forcador... E ele vai soltar o... O cara... Faz sentido... É... Ele pode pegar e torcer, né... E aí... Você enforca de fato o cachorro... E aí... A coleira acaba virando uma forma de... É... Então, assim... Mas existem outras formas... Específicas... Coleiras específicas... Para... Para... O condiguarda... Né... Só que assim... É muito mais caro... Então não vale a pena a gente comprar para os nossos cachorros... Né... Então, assim... Por isso que eu falo da coleira de... De... É... Mas agora... Não tendo... É... Nenhuma dessas duas... Né... Não tendo a coleira... Né... Você tem que... Respirar fundo... Igual você falou... Né... É... E cara... Pegar... Pegar... Por exemplo... Se você estiver num lugar que tem uma mangueira... Funciona muito... O mais forte possível de pressão que você conseguir... É... É... Isso é uma coisa... Assim... Tem cachorro... Né... Que só pelo fato de... Assim... Que tem brigas e brigas... A gente está falando de uma briga assim... Que o cachorro realmente... Agarrou um ao outro... Né... Porque... É... Nessa hora... A chance de alguém morrer... É grande... Né... Então assim... Ou perder um olho... Né... É... Os buracos que ficam... É... Exato... Então assim... Não adianta a gente ficar pensando muito também... A gente tem que ter calma... Lógico... Mas assim... Acho que a gente tem que ser rápida... Né... Então assim... É... Ou você vai puxar por aqui pra cima... Só que assim... Não adianta ter pena... Não pode ter pena nessas horas... Você tem que puxar... Mesmo... Sabe... Pela pele... Ou... Puxar pela parte... Patas traseiras... Que o cachorro vai perder o equilíbrio... Essa é uma que eu sempre ouvi falar... Essa funciona muito... Que ele vai ficar... Vai falar... Mano... O que que tá acontecendo... Né... É... Só que assim... Isso é um outro ponto importante... De preferência... Sempre tá em dois... Porque muitas vezes... O que acontece... Você... Separa um e o outro vem pra cima... Você... Gente... Ninguém é super homem... Não... Se for dois bichos grandes... Já é... Você não vai conseguir... Segurar os dois... E não se iludam... Porque... Nessa hora... Às vezes você vai ter que dar uma bicuda em um... Porque assim... É... Se você estiver sozinho principalmente... Senão vai continuar... Senão vai continuar... Assim... Não vai ter como... Entendeu? Assim... Porque... Você pode ir lá... Segurar... Jogar água... Se você separar um... Colocar um aqui... E aí... É um segundo... Um segundo mesmo... Você vai achar que ficou calmo... Aí um voar por cima do outro... E eles vão voltar a brigar... Então assim... De preferência de dois... Se não tiver de dois... Vai ter que... É... Aí já entra... Tem também assim... Torcer o rabo... Que é feio... Não é legal de ver... Mas assim... Resolve também... Eu nunca... Não precisei fazer isso... É... Levantar as fotos traseiras... Assim que... Me ajudou... E assim... É... Por exemplo... Uma vez... Eu tava numa casa... Que tinha um monte de cachorro... E aí eles começaram... Um monte... Veio pra cima de um... E aí nessa hora... Não tem jeito... Entendeu? Assim... Não tem como você... Você pode jogar água... E eu fiz isso... Joguei água... Só que daí uns paravam... E os outros iam pra cima... Né... Porque também... O que acontece... O cachorro que tava apanhando... Ele fica com muito medo da situação... Uhum... Então ele já sai... Ele já levanta... Mordendo todos os cachorros que estão em volta... Todo o time volta... Então assim... É... Por mais que você separa uns... O outro que tava apanhando... Vai pra cima dos outros... Então assim... Nessa hora eu tive que catar ele... E aí você vai dando... Você tem que ir... Meio na... Na brutalidade... Entendeu? Porque... É... Você tem que se impor ali... Entendeu? Uma outra coisa que eu já... Mas é de outro jeito... É... Não é maldade... Exato... Porque ele não tem outra opção no caso... É... Uma outra coisa que eu já fiz também... Que funcionou muito... É... O cachorro... Isso comigo... Né... O cachorro tava vindo pra cima de mim... Eu levantei a mão assim... E dei um berro bem alto... O cachorro se assustou... Né... Porque você fica maior... Uhum... Não sei se é verdade... Mas eu já ouvi falar que... Às vezes isso acontece também... Conselho com outros animais... Sim... Com animais selvagens... É... Muitas vezes... Né... Tipo... Uma das coisas... Que é recomendado fazer... Se o animal começar a chegar bem perto... É isso... Você tentar... Intimidário com sons... E crescer o tamanho... Não dar as costas... Né... Principalmente pra grandes felinos... Né... É... E aquilo também que falam... Se você corre do cachorro... Ele corre mais ainda atrás... Agora se você para... Ele fica meio que... Né... Exato... Mas isso vale pro inverso também... Por exemplo... Né... Que nem você tinha falado... Ah... Manter a calma... Né... Um outro momento que é muito importante... As pessoas manterem a calma... É quando o cachorro sai do portão... Né... De casa... O cachorro escapa... Né... Que as pessoas já... Sentam em pânico... Voam pra cima do cachorro... Aí fudeu... O cachorro vai... Aí o cachorro vai disparar... É... Você corre ali atrás... Ele corre mais que você... Ele vê que você tá correndo atrás... Ele vai... Né... Exato... Ou o cachorro vai ficar em pânico... Ou... Principalmente a gente... Tem cachorro... Tem gente que fica brincando de pega-pega com o cachorro... Tem de casa... Ele vai achar que tá brincando... E aí ele vai sair correndo... Né... Então a melhor coisa... Eu sei que tem que ter muito sangue frio... Mas a melhor coisa... Virar as costas... Ou correr pro outro lado... Ou entrar dentro de casa... Se você estiver na frente do portão... Isso funciona porque... É... Aquela... Emoção... Primeira emoção do cachorro voar pra... Pra rua e tal... Novidade... E eu falar... Epa... Cadê meu dono e tal... É... Exato... É... Por exemplo... Teve uma vez que eu tava treinando um cachorro... Que sempre saia... Da... Do prédio... Da porta do prédio... Quando estavam... Quando o dono tava mais extraído... Assim... Aí eu falei pra ele... Faz assim... É... Obviamente... Eu vi que não tinha nenhum risco pro cachorro... Né... O cachorro tava... É... Deixa ele sair e fecha a porta... Entra dentro da sua casa e fecha a porta... É... É... Porque antes... O que acontecia? O cachorro descia todas as escadas... O dono ia correr atrás dele... Né... Aí... Virou rotina... Exato... Virou divertido pro cachorro... Aí o que aconteceu? O cara fez isso três vezes... O cachorro não saiu mais... Porque ele sabia que se ele saísse... Naquele momento... Uhum... Ele ia ficar preso lá de fora sozinho... Aí... Por quê? A primeira vez... Ele ficou perdido... Ele não sabia o que tava acontecendo... Segunda vez... Ele parou assim... Terceira vez... Ele voltou e arranhou a porta... Porque você quebra aquele condicionamento... O cachorro fugiu... Sim... Voltamos... Com uma participação especial... Trouxe aqui o Simbinha, né... Tá aparecendo? Tá... E ele tá bem feliz com os petiscos, né... Quais petiscos você mais usa? Agora eu tô usando a Fórmula Natural, né... Que tá patrocinando a Daikão... Que bacana! Você conseguiu o patrocínio? Consegui... Show! E aí... Graças ao trabalho do Tom... É mesmo? Graças à produção... É... De conteúdo nas redes sociais... Ó que da hora... Vocês também sigam aí... Daikão Adestramento... Que vocês vão ver aí... O trabalho que a gente tá desenvolvendo junto... Tem o Simba lá também, né... E... Que petisco que você acha legal não dá? Que eu vejo a galera dando... Por exemplo, muito... Muita coisa que não pode, na verdade... Pra cachorro... Dão tudo, né, velho? Futas cítricas... Ah, não... Isso aí eu nunca vi... Na verdade... Eu já vi meu pai dando... Não, não pode... Meu pai é o campeão de coisa errada... Não pra ele, mas... A gente tinha um vira-lata antes... Que ele dava bastante coisa errada pra ela... É... Chocolate não pode dar... Ah, chocolate não... Salsicha você acha legal? Vocês têm problema? Tem problema em grande quantidade... Mas, sim... Tem algumas situações que são necessárias... Eles gostam bastante? É... Então, tipo, cachorro muito assustado... Eu já tive que usar salsicha, por exemplo... O cachorro ficou... Não comia nada... Paralizado, assim, de medo... É... É... E aí... A única coisa que ele aceitava comer era salsicha... Pode crer... Então... Mas não é legal ficar dando sempre... Aham... É... Que a gente dava o que sobrava da comida pros cachorros... E eles não tinham nada... Não iam no veterinário... Não sei o que... Não tinha problema de não sei o que... A gente sabe como funciona isso, né? Essas comparações aí... Sim... É... Tem problema dar arroz, por exemplo, pro cachorro... Ah, não tem problema... Macarrão... Essas coisas... Macarrão acho que tem... Agora eu não sei direito... Se a gente não tá pro veterinário vai conseguir explicar melhor que eu... Mas, assim... É... O que é importante é a gente não substitui... Uma coisa não substitui a ração, né? Uhum... Porque a ração tem todos os nutrientes lá... Não sei se você vai no veterinário específico... Especialista em nutrição... É... Animal... Aí você vai conseguir... Alimentar ele de uma forma legal com comida natural... Mas, se... Do contrário... É... Eu prefiro sempre usar a ração... Com meus cachorros eu uso a ração... Petisco... Comida de humano... Só de petisco... Bacana... Simba... Ele gostou bastante disso aí, hein? É, simba... Caramba... Vem cá, Simba... Vem... Vem mais pra cá... Vai aparecer... Aê... Você gostou desse? Integral... Saudável... Ele gosta de tudo, cara... E osso? Osso... Eu gosto de dar... Mas, assim... Ele gosta muito... É... Tem uns ossos que tem uns nozinhos, assim... Brancos... Ah, isso daí não é bem osso, né? É, de cor... Ele tem o formato de osso, mas ele é tipo de cor... Uma massa, né? É, um negócio bem esquisito... É estranho, né? Eu acho esquisito... Eu não gosto daquilo... Aquilo não pode dar... Porque o cachorro pode engasgar com aquilo... É mesmo? É... Então, assim... O ideal é não dar... É... Agora, osso... Eu falo assim... Ou pega na soga e ferve na água... É... Mas aí não pode ser... Ter ponta, né? Ter melhor fêmur... Essas coisas assim... Arredondado, né? É... Ou pega no... Nesses pet shops aí... Cobados da vida... Que daí você chega lá e pega osso defumado, né? Uhum... E tem aquela regra... O osso tem que ser maior que a cabeça do cachorro, geralmente... É maior, né? Pra ele não conseguir passar pela... Ficar entalado e tal, né? Osso de frango não é legal? É, não... Porque quebra e pode perfurar, né? É... Tem gente que fala que... É... Pato de frango não tem problema... Ah, o pé de frango, né? O Simbao adora pé de frango... Não é, Simbao? Eu nunca dei pros meus cachorros, eu não tenho muita experiência com isso... Nossa, você ama, cara... Mas me falaram que não tem problema... Muito bem, gigante gentil... É... Acabou, e agora? E agora, grandão? E agora? Muito bem, né? Qual raça que você mais adesta, Decaão? Que te procuram mais, assim? Border Collie, será? Não, vira-lata. Vira-lata? Justo, as pessoas têm bastante vira-lata. Muito. Mas, assim... Aí, em segundo, deve estar... É... Raças pequenas, tipo... O Dash Hound, Shih Tzu, Jaza Apse... Aí, tem muito Border Collie... Labrador... Schnauzer... Esses cachorrinhos mais de apartamento, né? É... Pode crer. É... Ah, e tem bastante pastura do limão... Hot water... Hot water tem pouco. Pitbull tem? Pitbull tem. É, Pitbull tem bastante. Tem alguma que você gosta mais? Minha favorita? É. De adestrar. Ah, de treinar? É... Sua favorita é a Yvie, que eu sei, pô. É... Difícil falar. Porque... Tudo depende muito da criação também. Porque... É... Border Collie aprende nos comandos muito rápido. Só que... Se você não dar o que ele fazer, ele vai ficar entediado muito rápido também. Hum, hum. É... 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 Então... Eu gosto muito de raça grande. Então, eu treino um bullmastiff. Eu acho um... Um puta cachorro legal, assim. É da hora, né, meu? Ah, é. Porque é um cachorro, assim, que ele não precisa fazer nada. Ele só olha pra você e você já... Vai colocando a calça, né? Eu gosto de cachorro grande. Então, assim, eu acho muito legal, mas... Eu gosto de cachorro, assim. Eu sou viciado em cachorro. Eu... Meu irmão usou da minha cara que eu não consigo pensar em outra coisa. Porque, assim, eu paro de trabalhar, fico vendo vídeo de cachorro. Fico vendo vídeo de cachorro. Pô, você tá no lugar certo. Isso é um bom sinal. Eu só passo ele o seu tempo todo. Sim. Então, assim... É... Ah, isso é o mais importante. Eu gosto muito do que eu faço. É a minha vida. Não tem muito... Quanto tempo que você faz? Oito anos já. Oito anos? Que da hora, hein? É. É muito da hora. Assim, é muito legal você sair... É da hora que você... Vê que o trabalho... Se o trabalho tá feito, sabe? Você mudou a vida de um cachorro, mudou a vida de uma pessoa. Quando acaba, né? E você fala, tipo, missão cumprida. Conseguir mudar a vida daquela família, né? Tipo, não é nem só do cachorro. Sabe? Às vezes um cachorro que... Você era a última chance dele, né? E aí... É... A família confiou em você, né? Às vezes... É... Você, sei lá... É o quarto adestrador que tá passando por lá. Se não der certo, vão doar o cachorro, né? Vão se desfazer e tal. É. Muitas vezes é um cachorro que, assim... Infelizmente, né? As homens não têm mais espaço. Uhum. Né? Então vai acabar sendo um cachorro que vai ficar trancafiado dentro de um canil. Né? É... É... Mas, assim... Uma coisa também... Né? Falta muita informação pras pessoas, né? Sobre animais em geral, eu acho. Sim. Então, assim... Todo mundo que vem aqui tem essa mesma visão, digamos assim. É? Porque é a realidade, né, mano? Porque, assim, meu... É... Por mais que... Eu... Lógico, tem que contratar um profissional... O básico, se você procurar, saber procurar, você vai encontrar. Ainda mais hoje, com a internet e tudo. É, sabe? É... É só que... Assim... Tem situações que... São... Até meio tristes, sabe? Que você chega assim, por exemplo... Uma vez eu fui atendendo um cachorro... É... Ele tava há dois anos... Tipo... Ninguém conseguia... Passear? Tocar nele? É, tocar nele. Só uma pessoa da casa... Nossa, aí fica uma situação, né? Você fica, tipo, impossibilitado de... Ficar livre dentro da sua própria casa... É, exato. Se tem problema pra receber visita... Pra limpar o cachorro... Se ele estiver doente... Ninguém conseguia abrir o canil dele. Aham. Como é que limpa um negócio desse, então? É, exato. Você começa a imaginar por aí, né? Tipo... Então, assim... É... Ele era bem tratado. Essa pessoa que cuidava dele... Cuidava muito bem dele. Certo. Só que ela tinha, por exemplo... Muito medo que ele fugisse. Sabe? É, o cachorro que não ia no veterinário... Nunca. Né? Aí a gente começou a ir lá... O que é que ele tinha? Ele era ansioso. Ele não mordia. Só que ele latia muito. Rosava, então... Assustava. Não lê as possibilidades, né? Não sabe quais são as possibilidades... Ela... Acaba achando que é um cachorro bravo. Mas ele não era. Aí assusta, não mexe mais... E só piora essa condição. Exato. Né? É bem complicado. É, então às vezes é importante, né? Você contratar um adestrador profissional... Para que ele possa diagnosticar... Esse tipo de problema comportamental. Muitas vezes... A galera costuma humanizar, né? Sempre o bicho... E aí não entende por que ele está demonstrando tantos comportamentos. Às vezes é algo totalmente ajustável. Às vezes alguma coisa que você fizer... No recinto, na rotina do bicho... Vai mudar a vida dele, né? Sim, com certeza. Pode crer. Não é Simbão? É, deitou aí, né Simbão? No chão gelado. Eu acho muito engraçado que quando ele começa a comer... Meu... A salivação dele... Quadruplica, assim... E começa a babar, tipo, muito. É. Né? Narizão. É muito louco, né, meu? Tantas variações do mesmo bicho. Muito. Pô, Decão. Acho que é isso, cara. A gente conseguiu trazer muitos assuntos aí... Do seu cotidiano. Do comportamento canino. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato. Decão Adestramento. Tem o site também, né? Tem. Decão Adestramento também. Se você procurar no Maps, você acha. Você tem também o Daycare, né? Tem. Onde as pessoas podem deixar os seus cães. Por exemplo, parceria com a Legião de Patinhas. Isso, que é da sua namorada, Tayana. Isso. E aí, você pode deixar o cachorro... Num intensivão, digamos assim, de... Aprendizado, adestramento, né? Além de uma creche, além do lugar onde ele vai passar o dia, ele vai socializar. Você pode ter aí um direcionamento, né? Pro cachorro, por exemplo, aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Tem tudo isso lá, né? Com certeza. E aí, você continua atendendo a galera também em domicílio. Sim. E é isso. Isso, só entrar em contato que a gente te ajuda. Tá com um pelo enorme aqui. O cara me vestiu dos pelos agora. Sua calça já era também depois do Simba. Mas, né? É bom que nessa altura você chega em casa depois do dia de trabalho com nove cães. Agora o décimo. E você? E eu o décimo primeiro. Igual o episódio de hoje. Décimo primeiro aqui do podcast. Aí você já toma um banho só, né? Sim, lógico. É suave. Cuidado dos meus cães. Você chega muito sujo em casa sempre? Todos. Todos os dias. Sempre, né? Suado, fedido. Peludo, babado. E de vez em quando mordida. É. Mas é isso, meu irmão. Obrigado. Obrigado você. E é isso. Espero que numa próxima vez você volte aí pra gente falar de um tema mais específico. Foi muito bacana. Não esqueça de se inscrever, deixar a sua curtida aqui no Bicho Gente Podcast. E também pra você conferir os cortes. Pois é, a gente separa os episódios em assuntos específicos. Afinal de contas a gente fala muita coisa, né? Tem coisa séria, tem coisa técnica, tem coisa triste. E tudo isso fica aí disponível no canal do Bicho Paulistano. Então não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever. Siga também o Decão Adestramento nas redes sociais. A gente tá sempre junto, né? Como ele disse, eu que tô cuidando da parte de produção de conteúdo atualmente. E é assim, bom, você quer se despedir? Então você tem que levantar um pouquinho a cara assim, senão você não aparece. É isso aí. Outro dia eu vi ele comendo bosta, agora eu beijei, né? Faz parte. É, faz parte. Às vezes de vez em quando ele tem essa mania ainda que eu pensei que ele tinha perdido. Outro dia eu flagrei, né? Não sei porquê. Mas, enfim, outro dia foi no veterinário, tá tudo bem. É, tem que ser nojento. É aquilo, pro cão ficar igual o dono, né? É isso, galera. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.